O amor de Banda presente Eu vou chamar Salamandra do inferno a mulher de Satanás Eu vou chamar Salamandra do inferno a mulher de Satanás Eu vou chamar Salamandra do inferno a mulher de Satanás Ih, mas ela é linda como a lua Traiçoeira como a serpente Feroz como uma leoa A partilha quando pega Ela destrói e não perdoa Linda como a lua Traiçoeira como a serpente Feroz como uma leoa A partilha quando pega Ela destrói e não perdoa Linda como a lua Traiçoeira como a serpente Feroz como uma leoa A partilha quando pega E na nova lua, traz o verão com a ser verde, o verão só com o mar e o ar A partilha quando pega, ela pensa para ir não perdoar E na frente da curi, balança, sacode sorrindo Com seu sorriso na boca e seu olhar cristalim Família de Ouro